Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Nessa oportunidade pessoal, quero mostrar para vocês como você compartilhar a rede Wi-Fi que você tem conectado no seu smartphone, Motorola S30 Pro, para outro aparelho, tipo eu estou com o smartphone aqui que eu quero conectar na rede Wi-Fi e só o seu tem acesso, então você quer compartilhar essa rede desse aparelho para o outro, certo? Tipo, ele está conectado na rede Wi-Fi na minha casa, aqui de casa e só que eu não estou limpar a senha do Wi-Fi, certo? E aí eu quero aprender como descobrir, para me passar para o meu colega, meu amigo, né? Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como saber essa senha, certo? Um exemplo aqui, você vai vir em configurar, vai vir em rede e internet, você vem aqui em internet e está aqui o Wi-Fi que eu estou conectado, certo? Aí eu quero, pessoal, o seguinte, esse Wi-Fi aqui é da minha casa e eu quero passar para um amigo a minha senha, né? Ou ele conectar aqui no Wi-Fi da minha casa, só que eu não lembro a senha, como é que eu faço para descobrir? Basta você vir aqui nas redes Wi-Fi e aí você, aqui no seu Wi-Fi, você vai clicar na engrenagem de configurações. Chegando aqui, você vai clicar em compartilhar. E aí pronto, pessoal, ele mostra o QR Code da minha senha e aqui também ele mostra a minha senha, certo? Então, se uma pessoa vir e é com o QR Code apontar aqui, ele já conecta no Wi-Fi ou basta colocar essa senha aqui, que é a minha senha do Wi-Fi, beleza? E aí ele consegue estar conectando normalmente. É basicamente isso, o vídeo bem simples é o mesmo, espero que tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau!